É, fala rapaz, nada, cuidado, sem máscara, mas tá tudo certo, fiz o teste, fiz o teste agora, semana passada, tá limpo, entra aí, entra aí, vamos lá, vamos lá, ó, hoje nós temos o DVD do Davi Sassi, eu quero mostrar um pouquinho aqui desde o início, né, parceiro acabou de chegar aqui agora, depois eu vou levar algumas guitarras, vou mostrar pra vocês, tenta mostrar o dia a dia hoje, tá, mas entra aí, a casa é nossa, vamos tomar um café, vamos lá. Olha a Maria Braga hoje, o que você quer aprender, atender essa luz aqui com a câmera, olha aí. Olha, cafezinho. Aquele cafezinho esperto, daqui a pouco, a gente vai partir pra cima aí, né, vai ser bem legal, cara, tá na expectativa desse DVD, as músicas estão maneiríssimas, assim, o projeto dele tá muito bonito, a gente já tá ensaiando, tem umas três semanas, né, daqui a pouco eu vou subir aqui, vou mostrar pra vocês as guitarras que a gente vai usar, como é um DVD, a gente não pode usar, daqui a pouco eu falo pra vocês, tá bom? Vou só tomar um café aqui e a gente sobe aqui, valeu. Então é isso, rapaziada, vamos lá em cima agora, que eu quero mostrar pra vocês o que eu vou levar de guitarra, explicar o que vai rolar, cheguei, 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 se senta em casa, hein, gente. Não repare a bagunça da quem se que tá aqui em cima, não. Ó, tem guitarra pra caramba aqui, ó. Então vamos lá, a gente vai começar por aqui, mostrar o que eu vou levar pra vocês. Vou levar a velha e boa, a nova e boa, na verdade. Na verdade, gente, essa guitarra aqui, vai ser a guitarra que a gente mais vai usar, explicar por quê. Vou levar a Fender e a PRS também, explicar por que eu vou levar essa guitarra aqui. Porque é a gravação de um DVD, né, a gente não para, a gente vai direto. Então, tem músicas lá, presta atenção, não sei se isso que é muito legal. Tem músicas lá que eu preferia não usar essa guitarra, porque tem introduções que é uma onda mais clean. Eu preferia usar a Fender, né, só que pros drives, essa guitarra, ela é muito legal. E o repertório do Davi tem muito, muita base com drive. Então, se eu trocar a guitarra pro clean, quando chegar no drive, eu vou me arrasar. Então, o que eu optei? Em usar mais a Sur por conta disso. Os cleans delas são legais, mas não é tão legal quanto o da Fender, na minha opinião. Né, essa coisa da guitarra clean com a ambiência, eu gosto mais de usar a Fender do que a Sur. Só que todas as músicas têm um refrão pesado. E eu vou precisar desse drive, não dá pra, no meio da música, trocar de guitarra. Então, o que é que eu vou usar mais essa guitarra aqui, hoje, na gravação, tá? Então, eu tô usando a Sur, vocês vão ver lá que eu vou usar mais. Mas também vou levar, né, a Fender. Levar no bag, porque no case... Vou levar a Fenderzinha. Né, ó. Essa guitarra tem um som de clean, assim, gente, que é genial. 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 Né. Então, eu vou estar levando a Fenderzinha. E vou levar também a PRS. Né. Na verdade, é mais pra... Pra um backup, né. Chega daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou levar a PRS. Vou levar a PRS também, ó. Guitarra incrível, né, gente. Então, eu vou levar essas três guitarras hoje pro DVD, né. E vou sentir lá como é que a gente vai... Que vai suar, aquela coisa toda, né, gente. Porque... De repente, eu até uso a PRS em alguma música também. Meu único problema lá são as guitarras clean. Né, que na música eu vou ter muita coisa de clean e depois no refrão pesa. Por exemplo, essa aqui tá maravilhosa. Só que pelos cleans, talvez ela não me ajude tanto. É que eu quero... O clean eu quero bastante aquele som de... De extrato, né. Que é o que eu gosto pra caramba, assim. Mas, vamos que vamos, né. E é só alegria. Outra coisa que eu vou levar, pessoal. Velho de guerra aqui, ó. Fractal, né. Hoje eu vou ligar o Fractalzão estéreo. Como sempre, né. Vocês que já me acompanham sabem. Tô usando o Fractal direto, praticamente, né. Então, eu vou ligar a LR lá. O som já vem pronto. Ih, coisa linda, né. O bag não é... O bag não é do Fractal, não, mas... Mas é o que tem, né. Então, é isso, galera. Ó, isso aqui é o que eu vou gravar. Né. E aí, vou tá com o Enia. Aquela coisa toda, fone, né. Aquela parada toda, assim. Galera, pra quem não sabe aqui onde eu gravo as minhas... Semana de evolução, foi tudo gravado aqui, ó. Tá tudo aberto aqui hoje, porque normalmente a gente... Quando a gente vai gravar, a gente fecha, né. Ó, a gente fecha aqui, ó. Inclusive, vou até fechar pra eu pegar só na guitarra. Deixa eu pegar só na guitarra. Aí fecha tudo, né. Quando a gente vai gravar, a gente fecha tudo aqui. Semana de evolução foi feita aqui. Foi legal, né. Então, hoje vai ser isso, né. Aí, vamos seguir. Né, acompanha comigo o dia aí. Casa tá aberta aqui pra vocês. Se divirtam, tá. E se sintam em casa e comigo na viagem. Vamos nessa? Valeu! Essa! Olha o cara do... Corinho de fogo aí, ó. Corinho de fogo. Vou até botar isso aqui no carro. Seu Edson. Fala, pessoal. É isso aí, ó. Pegando a estrada aqui agora. Tá bom? Descer na Serra de Petrópolis. Hoje, a gravação vai ser no Rio de Janeiro, né. Barra da Tijuca. Da igreja Batista Atitude. Vamos gastar uma horinha pra chegar lá. São 10h30 agora. 11h30. A gente tá chegando lá tranquilo, com calma. Passar o som. Só alegria. Fica com a gente aí. A gente vai estar mostrando pra vocês aí um pouco do nosso dia. A gravação do DVD do Davi Sasser. Tamo junto, rapaziada. Vai, meu irmão. O Galeão, pra quem não é do Rio de Janeiro aí, ó. O Galeão, isso aqui é praticamente casa de músico, né, gente. Isso aqui é o Galeão. O Santos Dumont é mais lá pro centro. Mas isso aqui é casa de músico. A aeroporto é casa de músico. Vamos que vamos, rapaziada. Galera, é o seguinte, ó. O cara quase bateu aqui atrás. Eu tive uma aula aqui de como dirigir aqui embaixo. Ó, dá um baile pra vocês aqui, ó. Olha lá. O carro da frente parou. Parou de imediato. Eu tava com a distância dele. O cara aqui atrás, ele veio cantando o pneu. Quase pegou a minha traseira. Vou dar uma aula de trânsito pra vocês. Como se você estiver no trânsito assim. Tava explicando pra ele aqui. Vou explicar pra vocês. Quando o carro da tua frente parar e você tem uma distância. Nunca pare o carro colado no carro da frente. Porque você não tem margem pro carro de trás. O carro de trás vai vir. Então o que eu fiz aqui? Workshop. Assim, ó. Aula de direção. O que eu fiz? Quando o carro parou, eu já parei com a distância dele. Já olhei aqui, ó. O maluco vindo grudando aqui, cantando o pneu. O que eu fiz? Como eu tinha espaço do carro da frente. Eu só fui dando... Daí, chegando um pouquinho aqui, deu tempo do cara parar, não me acertar. E eu consegui organizar tudo. Workshop de trânsito. Chegamos aqui onde vai ser o local do evento, na Igreja Batista. Atitude, tá bom? Vamos estar mostrando um pouquinho aí pra vocês. Aí, ó. Chega aí, Doca. O hold mais estourado do Brasil. Uma honra estar com esse cara aqui. Hold rico. O único hold rico do Brasil é esse cara aqui, ó. Ua, isso aí, ué. Ele que manda, ele que manda. E aí, ó. E aí, irmão, vem os caras aqui, ó. Tudo bem, cara? Tira a máscara aí, bicho. Só passar um cinturinho pra gente ficar pra minha rapaziada aqui. Já tá rolando aqui, ó. Sou eu mesmo, gente. Foi mal, hein. É só o Marcos Nato só. Só isso. Vamos junto. O bicho vai pegar ainda. Esse aqui é o Marcos Natinho. E aí, ó. Tira a máscara. É o prato vindo também. É o prato vindo aí. Isso aí. Vamos que vamos. Vem aqui, ó. Essa batera aqui, ó. É mais ou menos, assim, entendeu? Tem coisa, não? Então, você dá uma segurada. Esse aqui é o cara. Esse aqui é o cara. O Dock é o cara que manda. A gente não fala nada. Se a gente fala que tá certo, tá certo. Onde tu vai ficar? Não sei. O Dock é que fala. Aqui, ó. Os baixos também, ó. Marcos Nato trouxe Sadovski. Tá ruim de baixo aqui, né? Ó. Fodera. Só um Fodera. E um Precision aqui, ó. Fenderzão Precision. Legal, né? Legal, né? Música Fala galera, daqui a pouco já vai começar, vamos passar o som aqui daqui a pouco, né, e hoje não tem monitor, né, então é tudo fone, o único som que tem é aqui dentro, né, então é muito importante que você se ouça bem, né, o que que vai acontecer aqui, vou pedir a banda toda no meu ouvido, depois que a banda toda estiver no ouvido, aí eu peço a guitarra, muito importante quando for fazer essa mix, seja de ouvido, de alguma gravação, né, o que que você faz, primeiro bota a banda, depois coloca você, porque senão se você bota você, só se preocupa com você, na hora da pancadaria rolando aqui, você não tá ouvindo a banda bem, fazer que você se perca, então pede, vamos pedir, quando começar a passagem de som aqui, vou pedir a banda toda, né, e depois, coloco a minha guitarra, né, e hoje, eu confesso pra vocês, que eu gosto, às vezes, de um monitorzinho aqui, mas como é DVD, a galera tá, né, optando muito pela imagem limpa, então, tiraram tudo, só aqui, ó, tá, daqui a pouco, começar a passar a adição, que é a parte mais importante. Música 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 E aí, gente, tô feliz de estar aqui, Essa gravação é incrível, e o Leandro é um cara, bem, especial, um músico sensacional, né, vocês conhecem já, o Leandro, pra mim é uma honra poder estar fazendo isso aqui, com o Leandro, que é um amigo meu, além de ser um grande músico, é um amigo meu, daqui a pouco você vai ver imagens aqui, vai ser bem legal, obrigado. Música Mostrar a verdade pra galera aqui, ó. Tem que ir lá no meu filme, é isso aí, tem que ir lá no meu filme. A gente não esconde nada dos seguidores do cara, velho, aí, ó. Bota lá no imersão musical. Vai, galera, vai, galera. Tem que ir lá no meu filme, no imersão. Galera do imersão musical, do canal do YouTube, vai tudo ver a verdade, ó. Aí, eu vou ficar bonitaço, bicho. No DVD. Depois de terminar o DVD, volta ao normal. Não, com a purina não, moço. Batom não, batom não. Batom é agora ou depois? Eu preparei em vermelho. Aí sim, combinar com o salto. Pra quando essa luz bater. Pintar, né? Combinar com o salto. Então, salto legalzão, fininho. Vai ficar chique. Produça, produça. Olha aí, ó. Galera, tamo juntasso aí, né? Vamos começar a gravação aqui agora. Acho que vai ter pouco som aqui fora, mas se der pra pegar alguma coisa, né? Porque tá tudo no fone. Mas é legal mostrar um pouquinho dos bastidores aí pra vocês. Fala com a gente aí, que vai tá mostrando um pouquinho da gravação aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Isso aí, galera. O que a gente tá fazendo aqui agora? Já gravamos o DVD, agora tamo fazendo um insert de imagens, né? Aí tamo regravando, música por música de novo. Só pegando os músicos aqui. É como a tocada foi uma tocada já... Todo mundo tá fazendo a mesma coisa que ensaiou, não é a tocada aleatória. Uma tocada que você faz tão... É possível fazer esse tipo de coisa. Se fosse uma tocada mais solta, não teria como. Enquanto o cara filmar, fica a mão aparecendo uma coisa e a tocada outra, né? Mas aqui, como todo mundo tá tocando praticamente igual, né? O que foi tocado, o que foi ensaiado. Então, tamo fazendo agora só cenas pra insert aí. Dá uma olhada aí pra galera aí. Mostra aí, rapaziada. Aí, galera, dá trabalho. É bonito na hora que vê, mas na hora de gravar demora. Então, você aí que acha que é fácil essa coisa de gravação DVD, não, demora. A gente tá aqui desde cedo. Sei lá, nós temos umas duas horas aqui ainda. Mas vai ser só alegria. Quando tiver pronto, vocês vão sacar tudo certinho lá. E tá vendo esse making of it aqui. Chegamos ao final. Chegamos ao final do DVD. Estamos um pouco cansados. Mas é isso. Queria que vocês acompanhassem um pouquinho de tudo hoje aí. Foi bem legal. E gravação é isso, cara. Às vezes vocês vêm lá tudo editadinho. Mas o trabalho que isso dá é muito, tá? Mas é sempre um prazer estar aqui do lado dessa galera top, né? Da Visão, Verônica. São galera super do bem. Foi um prazer aí. E o cara que tá filmando vocês aqui, ó. Olha o videomaker aí. Olha aí. Pera aí. Olha aí, ó. Esse maluco aí que tá aprontando tudo aí, ó. Tamo aí, galera. Tamo junto. Valeu. Galera, estamos aqui agora com o cara que produziu o DVD. Esses arranjos maravilhosos. A gente se vira tudo desse carinho aqui, ó. Sabe tudo. Fala, galera. Beleza? Sou Cleito Martins. Prazer estar aqui com vocês. No canal do meu amigo aqui, Leandro Esteves, que abrilhantou com a musicalidade dele. O cara que sem os arranjos, sem a produção, sem a interpretação dele também não teria chegado esse resultado que a gente chegou. Graças a Deus é tudo certo. Muito lindo. Muito bacana. Deus honrou a gente aqui com o nosso talento e aperfeiçoou, né? Deu sabedoria pra aplicar todo o conhecimento na hora certa. Beleza? Valeu. Forte abraço. Tamo junto. Fala, galera. A gente está aqui agora com a grande Verônica Sasser, que tirou onda, quebrou tudo hoje. Oi, gente. Que alegria, que prazer estar no blog do Leandro, meu amigo, que eu sou fã, gente, de ser guitarrista. Eu considero ele um dos melhores do gospel, do secular, enfim. Privilégio tê-lo nesse projeto. Ele abrilhantou, deixou ele mais lindo, mais rico. E estou muito feliz e honrado de tê-lo. Leandro é o cara. E acredito que Deus vai levar além esse projeto. Ainda mais com ele, né, gente? Ele é demais. Honradaço de estar com essa galera aqui. Só faixa preta. Galera, a gente está aqui com o cara que produziu o DVD, tá bom? Cleiton Martins, que é o seu cara. Fala, galera. Que honra poder ter na minha produção esse cara aqui, o Leandro Esteves. Cara, que o arranjo sem a produção minha também não é nada. Cara, deixa eu conhecer do... Que é isso, bicho, pô. Que amando meu blog, bicho. Bicho, o cara está queimando. Pô, você achou que ia dar uma moral, né? O cara do Leandro, engraçado, ia zoar ele. Você está crescendo já, bicho, cheio. Obrigado. E a produção? Vai, vai, vai. A boa, boa. A boa da boa. Sem zoar, sem zoar, sem zoar. Fala, galera. Então, estamos aqui no final. E agora a gente está aqui com o cara que produziu... Foi mal, foi mal, velho. Pô, desculpa, desculpa. Ele não para, velho. Ah, velho. Galera, estamos aqui agora com o cara... Agora não dá pra gravar mais, velho. Não dá pra gravar. Vai, vai lá, vai lá.